Gente, será que ele tá aqui? Ah! Olha isso, galera! Ele tá aqui na janela! Galera, vocês não vão acreditar, o meu amigo Banana Cat tá chorando, porque... Olha só quem tá aqui fora da minha casa, gente! Sim, o Banana Eater, gente! E a gente precisa dar um jeito de fugir daqui de dentro. Calma, amigo! Não precisa chorar, não! O pessoal de casa vai ajudar, gente! Eles vão deixar muito... Gente, deixa muito like nesse vídeo. Ah! Olha isso, galera! Tem alguns lá fora! Será que eles... Ah! Eles estão por todos os lados da casa pra gente não conseguir sair, galera! O carro tá ali fora, mas eu não lembro se ele tá destrancado, gente! Então a gente precisa encontrar a chave! Só que antes, esse vídeo aqui, galera, ele só vai começar e a gente só vai conseguir ajudar o Banana Cat... Se vocês deixarem muito like nesse vídeo! Então já deixa muito like, gente! Tadinho! Ele tá chorando! Deixa muito like e comenta Banana Cat nos comentários pra gente estar torcendo por ele! Gente, vamos lá! Como vocês podem ver, tem um monte de Banana Eater lá fora! A gente precisa encontrar essa chave! Amigo, o que você acha? A gente vai conseguir encontrar a chave? Ai, Lucas! Eu não encontrei assim, tá sincero! A chave tá escondida aqui em algum lugar! Eu acho que o Banana Eater escondeu aqui dentro! Ô, gente! Ele acabou de falar que acha que foi o Banana Eater que escondeu! O Banana Cat tá aqui tranquilo! Ele tá triste, ó! Ele tá até dançando... Mas vamos procurar, gente! Eu primeiro preciso saber... Ai, gente! Olha só a cara dele! Eu acho que se eu sair lá fora, ele vai correr atrás de mim! Vamos ver, gente! Gente, eu vou abrir a porta! Ah! Ah! Eles estão vindo! Ai! Eles estão vindo! Fecha a porta! Fecha! Fecha! Ai! Eles abriram! Eles entraram aqui dentro de casa! Calma, gente! Eu preciso tirar eles daqui rapidinho porque eles não podem... Ô, bicho! Vocês podem estar aqui dentro de casa não! Tá ficando doido? Aqui dentro de casa vocês podem entrar não! Deixa eu tirar eles daqui, galera! E fechar a porta, senão eles vão me pegar! Esqueci de trancar! Pronto! Pronto, galera! Eu fechei a porta! Mesmo assim eles estão entrando aqui dentro! Não! Sai! Sai! Essa não, gente! Eles estão tentando... Não! Não! Olha isso, galera! Deixa muito like! Deixa muito like! Vamos tentar tirar eles daqui! Vamos tentar tirar eles daqui! Que eles estão tentando pegar o meu amigo! Sai daqui! Nossa, gente! Eles são monstros! Calma! Como que eu tiro daqui? Vixe! Fica pra cá! Deixa eu... Eu preciso dar um jeito de trancar a porta, galera! Porque eles entram aqui dentro da minha casa! Caraca! Calma! Eu preciso trancar a porta! Vem pra cá! Você também! Não é pra pegar meu amigo, não! Eu preciso dar um jeito de colocar eles tudo aqui pra fora! Deixa eu ver a caminhonete! Ah, gente! Tá trancada! Essa não! A gente precisa encontrar a chave! Deixa eu trancar as portas! Pronto, galera! Acho que agora eles não vão pegar a gente! É pra vocês ficarem! Não é pra vocês entrarem aqui dentro! Deixa eu ver... Será que tem como eu colocar alguma coisa aqui na porta? A gente vai colocar um bolo! Nossa, tem um bolo aqui, ó! Amigo, come aí o bolinho! É, a gente tá com fome de olho! Porque é só sair daqui de dentro da casa! Bom, vamos procurar aqui pela casa! Mas antes, galera, eu queria... Como que tira? Gente, a cadeira não quer sair! Ah, saiu! Vamos tentar colocar essa cadeira aqui na porta pra eles não entrar aqui dentro, gente! A cadeira ficou presa? Gente, a cadeira não quer vir! Pronto! Vamos colocar a cadeira aqui na porta! Porque se caso eles tentar passar, galera, eles não vão conseguir entrar outra cadeira! Eu vou montar alguma coisa aqui... Amigo, fica tranquilo que vai dar tudo certo! O pessoal de casa já tá deixando muito like e vai dar tudo certo! Vamos colocar mais a coisa aqui, ó! Pronto! Ó, gente, eles estão tudo parados ali fora! Assim que eu abrir essa porta, eles vão correr atrás de mim! Eu tenho certeza! Então, primeiro, a gente precisa encontrar essa chave! Ai, deixa eu ver! Tem uma porta aqui, ó! O que que é isso? Ah, é o banheiro! Deixa eu ver! Não tá aqui dentro! Nossa, galera! Tem um aqui fora! Deixa eu fechar a janela, senão ele vai entrar aqui! Eu preciso dar um jeito de encontrar essa chave o quanto antes! Calma, será que... Nossa, tem um quarto lá em cima, gente! O que que vocês acham? A gente procura lá também? Eu acho que eu vou tentar entrar lá dentro! Já sei, gente! Tive uma ideia melhor! Eu vou tentar fazer... Desviar eles! Eu vou tentar fazer um olé neles! O que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui... Ah, não é lá a porta? Eu vou tentar pular lá por cima... Será que tem como pular a janela? Tem como... Tem como, gente! Eu vou tentar passar aqui pela janela, ó! Eles não me viram, gente! Deixa eu pegar meu amiguinho... Ele não me viu, galera! Ele tá ali! Calma, eu preciso... Não, eu tô preso! Essa não! Pronto, consegui! Gente, ó! Eles estão ali, vocês estão vendo? Eles não me viram, ó! Eles estão tentando entrar dentro da casa pra pegar... Uá! Tem um em cima de casa, gente! O que é que é isso? O que é que você tá fazendo? Gente, galera! Precisa dar um jeito de passar por aqui escondido sem que eles me vejam! Gente, ó! Eles estão tentando entrar lá dentro de casa! A caminhonete tá lá, gente! Vamos lá! Deixa eu ver... Será que tem alguma... Gente, o que que é isso? Eu achei outra caminhonete escondida aqui! Será que com essa caminhonete a gente consegue tirar eles de lá? Galera, será que se a gente passar correndo a gente vai chamar a atenção... Ah, gente! Essa daqui a gente consegue andar... Ah, mas tá sem gasolina, gente! Eu acho que a gente não vai conseguir correr pra muito longe, mas pelo menos eu acho que com ela a gente consegue fazer ele sair daqui, gente! Vamos ver! Eu vou tentar fazer barulho, peraí! Olha pra cá, bicho! Olha pra cá! Eu tô passando aqui, ó! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim! Olha isso, gente! Eles tão vindo, eles tão vindo! Ó, eles tão vindo! Eles tão... Eles tão entrando dentro da casa! Olha lá o banana cat! Não! Olha isso, galera! O que que eles tão fazendo? Essa não... Galera, olha só isso! Essa não! Eles viram um monstro! Gente, eu preciso entrar lá dentro porque eu acho que eles... Eles tão pegando meu amigo! Ai, olha isso, galera! Olha a cara deles! Será que entrou algum lá dentro? Eu acho que não, porque eu tranquei a porta! Deixa eu ver... Eu acho que não entrou nenhum aqui dentro! Deixa eu ver... Eu vou passar pela janela aqui! Pronto! Galera, eles não conseguiram... Amigo, o que que você tá fazendo aí? Ele tá chorando, gente! Ele entrou dentro do chão? Peraí, deixa eu tirar ele daqui! Amigo! Ele tá chorando, gente! Tadinho! Calma! Calma, amigo! Vai dar tudo certo! A gente vai conseguir fugir daqui! Onde que fecha a porta? Tem como fechar? Galera, ele... Ai! Eles tão tentando entrar aqui dentro, mas as cadeiras não tá deixando eles passar, gente! Eu vou colocar mais um vaso de planta aqui, ó! Pronto! Quero ver se vocês conseguirem entrar aqui dentro agora! Amigo, calma! Fica tranquilo! Vai tá tudo certo! Ó, gente! Eles tão andando lá fora! Eu preciso dar um jeito de tampar pra eu colocar mais alguma coisa! Panela! Colocar uma panela aqui, ó! Quero ver se eu entrar aqui dentro! Não vai conseguir! Gente, eles tão fazendo de tudo! Pra tentar pegar o Burana Cat! Tem outro vaso de planta aqui, ó! Ah, mas não tem como! Vou colocar isso daqui aqui, ó! Pronto! Eu coloquei um monte de coisa aqui na porta! Eu quero só ver depois pra eu me sair daqui também! Pronto! Ah, gente! Eles tão passando por aqui, ó! Olha isso! Eles tão subindo em cima da casa! Será que eles tão tentando passar por essa janela aqui, ó? Ah, eu tenho que ver se tá fechada a janela! Ó, tem um aqui em cima da casa, gente! Ah! Ah! Tem um aqui na janela! Tem um na janela da minha casa! Bom, galera! Vamos continuar aqui! Como vocês podem ver, eles tão tentando entrar! Deixa eu fechar a janela! Ah, a janela não fecha! Essa não, gente! Eles tão fazendo de tudo pra entrar! Calma! O que que... Ah! Olha a cara deles! Bom, gente! Pelo menos eles não tão conseguindo entrar! Deixa eu pegar meu amiguinho! Cadê ele? Vamos lá, gente! Ó, aqui tem um quarto! Acho que eu vou... E se eu trazer meu amigo pra cá e trancar ele no quarto, gente? Porque lá embaixo tá perigoso! Será que eu consigo levar ele pra lá? Amigo! Vamos pra lá! Vamos subir! Porque aqui embaixo tá muito perigoso! A gente não conseguiu encontrar essa chave ainda! Será que eu consigo? Vamos ver! Vamos lá, amigo! Vem! Cadê? Vem, amigo! Cadê ele? Gente, ele não quer subir as escadas! Vem, amigo! Vem, 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 vem! Vem pra cá! Senão eles vão te pegar! Calma, gente! Eu tô quase conseguindo! É porque é difícil controlar ele! Ó, amigo! Fica... Fica de boa! Fica sossegado, amigo! Calma! Consegui! Vem, amigo! Vem! Vem, vem, vem! Gente, ele tá com medo! Ele não quer vir pra cá! Ele não quer vir pra cá porque ele tá vendo eles ali na janela, galera! Ó! Ele tá olhando pra eles! Vem pra cá! Isso! Isso! Pronto! Fica aqui dentro do quarto! Ele não quer... Ele não quer entrar, gente! Eu acho que ele tá achando que... Algum aqui dentro! Isso! Fica aqui que eu vou fechar a porta! Ai, que susto! Achei que tinha entrado um! Fez um barulho estranho! Pronto, gente! Eu acho que aqui ele tá... Ele tá... Ele tá salvo! Tem uma câmera? Tem uma câmera, galera! Tá, deixa eu ver se eu acho a chave por aqui! Será que essa chave não tá debaixo de... Dentro de alguma gaveta ou debaixo da cama? Ó, meu amigo tá sossegado aqui! Bom, gente, ó! Tem alguma coisa... O que que é isso? Tem alguma coisa atrás daquele... Galera, vocês não vão acreditar! Olha só o que que tá aqui na minha mão, gente! Eu consegui encontrar a chave! Então... Cadê meu amigo? Agora a gente precisa dar um jeito... Gente, cadê meu amigo? Cadê ele? Ele desapareceu, galera! Galera, ele simplesmente desapare... Ah, não! Ele tá aqui! Vamos lá, amigo! A gente tem que dar um jeito de fugir agora, galera! Vamos lá! Eu vou tentar ligar o carro e já já eu vim te buscar, galera! Vamos lá tentar ligar o carro! Galera, eu cheguei aqui no carro... Vamos ver se será que vai dar certo? Eu acho que ligou, gente! Quer dizer, eu acho que destravou! Destravou, galera! Eu acho que agora a gente consegue fugir! Só que como o meu amigo... Olha só aonde eles estão, gente! Olha só isso! Eles estão tentando entrar dentro da minha casa! Olha isso! Tá, então vamos dar um jeito... Como a gente não vai conseguir descer por lado de baixo... O que eu vou fazer? Tá vendo essa janelinha aqui da frente de cima? Eu vou colocar a caminhonete estacionada aqui... E vou tentar jogar ele lá de cima... Dentro da caminhonete pra gente conseguir fugir, gente! Pera aí, eu vou fazer isso, ó! Eu vou estacionar aqui... Vou deixar desse jeitinho aqui, ó! Pra gente jogar ele lá de cima... Porque senão, galera... Se eu passar por aqui de baixo... Eles vão correr atrás de mim e vai pegar ele... Então vamos lá! Eu tenho que dar um jeito de correr lá em cima agora, galera! Deixa eu ir lá! Galera! Olha só isso! Eu consegui passar ele aqui pela janela... Ele tá deitadinho aqui... Agora a gente tem que dar um jeito de colocar ele dentro da caminhonete... Só que, ó... A gente tem que ter muito cuidado... Porque se eles me verem aqui, gente... Eles vão correr atrás da gente... Deixa eu dar um jeito de colocar ele lá dentro da caminhonete... Vamos lá, amigo! Entra lá! Pronto, gente! Ele tá dentro da caminhonete... Agora eu preciso dar um jeito de... Amarrar... Colocar ele certinho aqui... Amarrar ele certo... Senão, ele vai soltar... Colocar um aqui... Não... Um aqui... Outro aqui... Pronto, galera! Eu acho que agora ele tá seguro... Será que eu consigo? Vamos lá! Pronto, gente! Eu acho que deu certo! Ah! 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 Galera! Olha isso! Ele quer me pegar! Gente, olha só isso! Ele tá tentando me pegar! Que horror! Calma! Não tem saída! Vai, caminhonete! Caminhonete, lenta! Gente, olha só isso! Ele tá tentando me pegar! Ele tá vindo atrás de mim! Não! Essa não! Essa não! Ah! Tá vindo um monte! Caraca, gente! Tá vindo um monte! Bom, o Banana Cat tá escondidinho aqui atrás! Pelo menos a gente tá conseguindo fugir! Mas tá vindo um monte! Cês tão vendo isso? Caraca, gente! Caraca! Nossa! Não! Não! Essa não! Não! A caminhonete ficou presa! Galera! Ele ficou parado lá, mas a caminhonete ficou presa! Olha isso! Mais um pouquinho eu caio pra lá! Calma! Deixa eu tentar tirar ela dali! Pronto, galera! Pronto, galera! Eu consegui! Eu consegui! Agora eu preciso só colocar o meu amigo de volta aqui dentro no fundo! Pronto! Pronto, galera! Eu acho que... O que que aconteceu? A caminhonete ficou presa! Essa não! Essa não, gente! Olha isso! Não! Deixa eu tentar pegar meu amiguinho e tirar ele daqui! Não! Eu preciso tirar ele dali! Não! Não, 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 não! Essa não! Essa não! Calma, gente! A caminhonete já era! Calma, eu preciso tirar ele daqui o mais rápido possível! Calma! Como que eu vou fazer isso? Gente, não quer sair! Essa não! Tá, eu já sei! Eu vou lá buscar outra caminhonete, gente! Eu vou tentar vir aqui... Cadê ele? Vamos lá! Vamos correr lá, gente! Será que eu consigo chegar lá a tempo? Antes que eles peguem o Banana Cat? Nossa, essa aqui é mais lenta que a outra, gente! Mas vamos lá! Eu tenho que dar um jeito de tirar ele de lá! Senão aquela caminhonete vai acabar coisando ele! Ó, eles estão pra lá, ó! Ai, tem um monte de monstro! Aqui eles, galera, ó! Bom, pelo menos eles me ignorou! Cheguei, gente! Nossa! Cheguei aqui! Eu acho que... Pera aí! Deixa eu só ajeitar aqui! Pronto! Pronto! É... Galera, a gente precisa dar um jeito de tirar ele daqui! Galera, depois de muito tempo eu consegui tirar ele, ó! Ele tá ali dentro! Vamos lá! Vamos aproveitar que eles não tão me olhando mais e vão fugir! Porque aquela caminhonete lá, galera, ó! Já era! Já era! Nossa! Luz forte essa daqui! Olha a força da luz, gente! Caraca! Vamos lá, gente! Vamos dar um jeito de sair daqui! Como vocês podem ver, a gente conseguiu fugir deles! Ó, ó! O Panacat! Que eu sou cegado ainda pra cair, então! A gente conseguiu fugir deles, galera! Mas então, gente! O vídeo foi esse! Espero que vocês tenham gostado! Corre! Vou deixar esse vídeo aqui! Vejo vocês no próximo vídeo! Fui!